Eu pergunto que era de fora, porque já comeram pinhão? Pinhão! Ui pra caralho! Ui pra caralho, né, mano? E os curitinos, não. Vai falar mal de pinhão aqui, eles te matam, doido! Aqui em Curitiba você pode atropelar uma criança, matar um idoso, você pode comer o cu da capivara. Agora, ofender, falar que não gosta de pinhão, você ofende a décima geração do curitibano. Eu moro aqui há 17 anos, eu sou muito grato por essa cidade. Eu sou muito grato pelo Curitiba e pelo Sul. Tudo que eu tenho hoje foi essa cidade que me ajudou a ter. Sou comediante graças a Curitiba. Então eu sou muito grato à cidade. Só que as pessoas tentam colocar na minha cabeça que o pinhão é bom. Primeira pergunta que eles falam, já comeu pinhão? Eu falo, sim, cozido. Comi. Gostou? Eu falo, não. Aí eles, aí eu comeu sem sal. A outra aqui, ó. Comeu sem sal. Aí eu falo, não, não gostei. Como assim não gostou, cara? Eu falo, não, não gostei. Já comeu assado? Eu falo, sim. Gostou? Eu falo, não. Como assim, caô? Aí eles vão desmentificando. Já comeu a farofa de pião? Eu falo, já. Ó o outro, sapecado. Já comi. É ruim. Aí o que que acontece? Eu sou do Nordeste, eu gosto de cuscuz. Eu gosto de cuscuz. Eu gosto de cuscuz. Só que assim, eu não brigo pelo cuscuz. Eu falo pra pessoa, gosto de cuscuz? A pessoa fala, não, não gosto. Eu falo, o quê? Funda-se. Funda-se. É isso, querido. Aí eles tentam desmentificar o pião, que o pião é bom. Aí o alemão falou pra mim, o dono do bafo, aqui em casa eu faço um pião que fica ótimo. Falei, como é que você faz o pião? Ele falou, eu aço o pião, aí tiro o pião, tira a casca, coloca sal. Eu falei, não sei o que mais. Ele falou, eu coloco por cima bacon cheddar. Eu falei, não, aí, irmão. Porra, aí qualquer coisa, bacon cheddar. Porra, bacon cheddar, eu como o cu desse gordo aqui em cima. Bacon cheddar? Bacon cheddar? Caralho. Já lambeu o cu, moço? Ah, você não queria participar? Vamos participar, vamos brincar. Já lambeu o cu, moço? Já? Esse é seu marido? Do marido? Mas foi com bacon cheddar? Aposto que ela jogou um salzinho. Péssimo, né, cara? Péssimo. Chegamos a um patamar hoje em dia. Por que eu começo a saber? Chegamos a um patamar onde os caras de hoje estão muito frescos, velho. Eu tenho um bando de amigos, viado e enrustido. Sabe viado e enrustido? Eu gosto de viado, eu gosto. Adoro viado. Eu gosto de viado. Viado, viado. Raiz. Eu gosto de viado, eu gosto do homossexual. Eu não gosto da bichinha. Bichinha. E não gosto do viado e enrustido. Como é que você descobre que é um viado e enrustido? O cara que quer escolher mulher para pegar. O cara que quer escolher. Então, os caras que querem escolher. Munhezada, os homens de hoje estão frescos? Sim ou não? Sim. Até o cara falou sim. Se acalme. Oi, estou calmo. Careca do se acalmo. Estou falando que é um zirustido, caralho? O Jericó. Jericó, amigo meu, falou assim. Ai, será que eu saí com a mulher? Ela tirou a roupa e eu brochei. Eu falei, ué? Ela tinha pique? Ele falou, não, tem estria. É viado, é viado. É viado. Porra, eu já comi mulher que ela era uma estria. Cheia de risquinho. Isso. Parecia um código de barra. Ela passava no mercado, apitava. E foi incrível. Foi ótimo. Você transando e jogando jogo da velha, sabe? Os riscos assim já tinham. Olha só. Não é, mas é, mas é, mas é, mas é. As minhas amigas solteiras, as minhas amigas estão reclamando que os caras não sabem nem chupar buceta. Ele sabe, moço? Sabe? Meu Deus. Quanto nome, amigo meu? Ricardo. Ricardo. Vamos fazer uma pequena pesquisa com o Ricardo. Ricardo. Língua mole ou língua dura? Língua mole, Ricardo. Isso, o Ricardo sabe. Língua mole ou língua dura, moezada? Língua mole. Aprenderam seus cabaços. E o cara fica com aquela porra, aquela língua dura ali, ó. E fica só no beringuelo, né? O Ricardo sabe do que eu tô falando. Tem que ser o quê, Ricardo? O oito. Eu vou explicar. Ah, mulher feliz. Tu é língua dura, né, viado? Tu é língua dura. Olha a mulher aqui do língua dura, aqui, ó. Vou te explicar. Presta atenção. Aprende com o Tata. Língua mole. E não fique chupando só o beringuelo. Tem que ser no corpo inteiro. Né? Isso. No corpo inteiro. Aqui, ó. Nem muito rápido. Nem muito de gavar. Numa velocidade constante. E você vai aumentando o fluxo. Daqui a pouco a mulher fecha as suas pernas no teu ouvido. Você fica surto, você fala. Tô acertando, eu tô acertando. Eu tô acertando. Quando eu pensava que você teve a surpresa. Ah, eu tô acertando, eu tô acertando. Assistiram o Dragão? Vocês assistiram o Karate Kid? Karate Kid. Lembra o Daniel Sam pintando aquela parede? Sim, ó. Naquele ritmo. De vez em quando, quando você descer, você dá uma linguadinha na costura. Não tem o grafiato? Tem buceta. Grafiato cu. No campinho. No campinho. Você vai descendo, subindo, descendo, subindo, você ficou surdo. Descendo, subindo, você fica surdo. Até cortar o freinho. Aprendeu? Cabaço. A pergunta é, depois que ela lampe seu cu, você beija ela? Beija, né? Beija, mulher. Tem que beijar, o cu é seu, cara. Tem sonho, a gente tem sonho. Tem cara solteiro aqui? Ah, o que é dos três é solteiro. Tem nenhum solteiro? Cara solteiro aqui? Cara solteiro? Qual o seu sonho de consumo? De mulher? Sim. Loira. Loira? Ah, tu quer escolher feio? Não. Não, mas sim, não. Todo homem tem sonho de consumo, velho. Meu sonho, por exemplo. Não, nós temos os sonhos e temos os que nós conquistamos. Eu sempre quis comer um aeromoço. Porra, aquele porra, aquele carrinho, né? Porra, não sou bem. E esse porra, salgadinho, que é salgadinho, que é salgadinho, que é sal... Porra. Todo homem já quis. Olha pra teu marido, todo homem já quis comer um aeromoço. Mas às vezes quando eu tô num voo, eu fico meio confuso. Se eu sinto mais tesão na aeromoça ou no piloto. Porque o piloto tem a voz, né? Olha, senhores... Eu sei que o piloto é gostoso pela voz, ele passa. Olha, senhores, estamos num voo Curitiba-Fortaleza. Esse cara deve ser gostoso, hein? Porra. Tem um sonho de consumo, né, cara? Quer aeromoça, quer policial, enfermeira. Professora? Professora? Professora não dá. Não, as minhas não dá. Minha professora lá no fundo, olha pra ela lá. Aquela levanta a mão, tia Vera. Olha lá, tia Vera. Aquela de branco. Foi minha professora, tia Vera. De verdade. Não dá pra comer, tia Vera. Tia Vera foi professora da minha mãe. Porra! Sua professora é bonita, a minha não, caralho. A minha tem a mesma idade de murrá. Eu vou postar esse vídeo, depois eu posto a foto da tia Vera. Não, porque nós tínhamos um sonho. Você quer o quê? Era moça, é enfermeira, professora. Amiga da mulher da gente. Não? Não? Esse é o sonho. E o que eu consegui? Vamos lá. Diarista. Diarista. Cracuda. Porra, a cracuda é foda. Cracuda. Você tá comendo a cracuda, ela tá... Mulher só com uma perna. Mulher só com uma perna. Ué, qual o problema, cara? Não, dessa é massa, porque... A calcinha. Você arrasta pro lado, já saca a calcinha toda. Anã. Anã. Porra. É que se chega um gênio da lâmpada e fala... Fala, mulher perfeita. Por que nós vamos falar? Não, a gente vai montar um mutante. Porque eu falaria pro gênio da lâmpada. Então, eu quero uma mulher ruiva. Anã. Sem uma perna. Com o uniforme da Latam. Cracuda. E amiga da minha mulher. Aí fechou o Kisuki. Vocês gostam da anarquia, né, cara? Eu vou... Como eu te atrei, né? Obrigado.